De receber a honra e a glória, a força e o poder Ao reino e ao mar, invisível, mais real A Ele ministrava-nos uma glória Oramos a Ti, ó Rei Jesus Coroa, meu nome, a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus bem Coroa, meu nome, a Ti, ó Rei Jesus